Por que isso aconteceu? Ok, eu posso fazer isso. Eu sou um pai legal. Eu sou um homem forte. Por que não abre? Meu brinquedo, meu cachorrinho! Pode ficar tranquila. Mamãe está aqui. Ah, não. Seu batom quebrou? Não se preocupe. Eu resolvo. Só preciso dar um jeitinho. Parece bem melhor. Oh, querido. O que houve? Não consegue abrir? Calma. Estou aqui. Eu posso usar essa lâmina com confiança. Hum, o quê? Aqui está. Hã? Bem, o que temos aqui? Oh, pobre brinquedo. Vai ficar tudo bem. Mamãe está aqui. Vou colocar um curativo e vai ficar novinho. Ok, mamãe salvou todo mundo. Vocês estão seguros comigo? Eu sou a rainha dos truques e sem todas as soluções, eu sou a melhor. A mamãe e Amy estão fazendo compras. Ah, não. Ai, que dor. Ralei meu joelho. Meu bebê, o que houve? Você está bem? Ah, não. Já sei. Precisamos de um curativo. Cadê? Não, é isso. Onde eu coloquei? Ah, aí está. Que vergonha. Espera. Acho que tive uma ideia. Vou usar isso. Não nos envergonhe, mãe. Não se preocupe, querida. Vai funcionar. Só vou colocá-lo sobre a lesão assim e eu posso usar a corda para amarrá-lo. Veja. Perfeito. Está melhor, querida. Sim. Obrigada, mãe. Me sinto melhor. Ótimo. Vamos continuar as compras. Oba! Ok, estou pronta. Meu tênis já está branquinho e já posso sair. Oi, Eva. Estou todo molhado. Quê? Não faça isso, meu tênis. Ha, ha, ha. O tempo está ótimo lá fora. Está cheio de lama. Olha os sapatos dele. Que horror. Se eu sair, meus sapatos vão ficar iguais. Ai, o que eu faço? Oh, o que é isso? Balões? Ah, já sei o que fazer com eles. Basta pegar um balão cheio, colocar o tênis em cima dele e soltar o ar. O balão vai cobrir o tênis. Agora já posso sair e meu tênis continuará limpo. Mandou bem, Eva. Uau, que legal. Jack está jogando concentrado, enquanto sua irmãzinha brinca com o slime. Vamos. Quase consegui. Quê? O que houve? Ah, não. Meu teclado. Está cheio de migalhas. Não. Como vou tirá-las? Ha, ha. Que divertido. Yay. Ui. Ah, não. Eita. Amy perdeu o slime. Quê? Mas isso... Não. Não. De jogo? Isso é culpa sua. Ha, ha. Me desculpe. Foi um acidente. Um acidente? Pegue seu brinquedo e suma. Espera. Algumas migalhas ficaram presas no slime. Isso me deu uma ideia. Só preciso de um tempo. Mana, feche os olhos. Tenho uma surpresa pra você. Adoro surpresas. Hehe. Agora posso usá-lo para juntar as migalhas. Ah, perfeito. Agora posso voltar a jogar. Eita. Ela ainda está aí? Sim. Vou precisar destruir seus sonhos. Aqui está. Um novo? Eca. Não é novo. Está todo sujo. O que você fez? Vem, de volta ao jogo. Ah, que porco. Ok. Prontas pra caminhada? Vai ser divertido. Oh, espera. Cara, vou levar o kit médico. Podemos precisar. Hum, isso também? Pronto. Já temos tudo. Ah, não. A caixa não fecha. Qual é? Hum, ok. Posso tirar isso ou isso? Hum, claro que não precisaremos de iodo. Afinal, o que poderia acontecer? Ótimo. Podemos ir. Só falta guardar isso aqui. Ok, vamos. Pronta pra aventura? Sim, mãe. Vamos lá. Espera, mãe. Ai, que dor. Meu dedo. Ai, céus. Está sangrando. Espera. Calma. Mamãe vai te ajudar. Eu preciso de iodo. Ah, onde está? Cadê o iodo? Oh, eu deixei lá. Aqui está. Mas espere. Iodo e cotonete? Ah, tive uma ótima ideia. Preciso de um pouco de iodo. Uma seringa vai ajudar. Agora, vou pegar um cotonete e usar a mesma seringa. Insira cuidadosamente a agulha no tubo oco. Veja só. O cotonete está cheio de iodo. Agora podemos usá-lo. Ok, não se preocupe. Você vai ficar bem. Olha, o cotonete tem iodo dentro. Só preciso remover o algodão de um lado e aplicar no ferimento. Me dê seu dedo. Vou colocar um curativo. Prontinho. Melhorou? Obrigada, mãe. A dor passou. Eu sou demais. E eu tenho mais cotonetes prontos por segurança. Para que levar o frasco? Basta pegar os cotonetes e encaixá-los. Perfeito. Preciso estar sempre pronta para outro acidente. Vamos, querida. Oba! Muito bem, mãe. É sempre bom assistir TV. O que seria um filme sem uma pipoca? Mas Amy tem um problema. Onde colocar a pipoca? Oh, já sei. Só preciso virar o moletom e encher o capuz com pipoca. Que ótima ideia. Realmente, é muito boa, garota. Legal. Assim é bem melhor. Agora eu quero a coca. Ah, não. Está muito longe. Não consigo alcançá-la. Só mais um pouco. Tá, tudo bem. Vou ter que levantar. Hum, delícia. Mas onde eu coloco o copo? A fita adesiva? Já sei. Vamos ver o que Amy inventou. Vou prender o rolo na cadeira. Agora eu posso colocar o copo dentro dele. Ficou como no cinema. Que garota esperta. Hum, Ellie trouxe uma barra de chocolate. Ah, é chocolate branco. Me dá aqui. Eu quero esse chocolate. Não, é meu. Eu não vou te dar nada. Tá. Eu não quero o seu chocolate. Ellie, vem aqui agora. Ai, céus. Amy, não toque no meu chocolate. Ouviu? Tá. Não ligo pra isso. Quem precisa de chocolate? Mas parece bem gostoso. Já sei. Vou usar uma faca pra dividir cuidadosamente o chocolate. Primeiro na diagonal. E depois na horizontal. Perfeito. Agora basta retirar um pedaço e deslizar os outros ao longo do corte. Que genial. Ela tirou um pedaço, mas o chocolate parece o mesmo. Agora posso desfrutar de um pedaço. Ah, lavei a Ellie. Ai, ai. Você tocou no meu chocolate? Não. Claro que não. Só cortei pra você. Ok. Acho que está tudo aqui. Hum, delícia. Demais, Amy. Ótimo truque. Hora do almoço. Que gostoso. Quê? O que é isso? É um sanduíche? Parece uma pedra. Ah, vou ficar sem almoço. Que gostoso. Parece muito saboroso. Com os toques finais, prontinho. Minha querida, sua lancheira está pronta. Veja. Não, obrigada. O último sanduíche parece um tijolo. Quê? Como assim? Ok. Está um pouco duro. Mas como isso aconteceu? Que droga. Oh, querida. O que eu faço? Não se preocupe. O que você vai comer? Não, espera. Eu tive uma ideia. Olha, uma esponja. Ela pode nos ajudar. Veja, vou umedecê-la com água e colocá-la em um saco ziplock. O quê? Ótimo. Agora é só colocar no congelador e esperar até congelar a esponja. Pronto. Agora vou colocar a esponja ao lado do sanduíche desse jeito. Prontinho. Aqui está, querida. Tchauzinho. Tchau. Valeu, mãe. Ah, crianças. As mães sabem o que fazem. Mais um dia comendo pedras. Quê? Nossa. Está fresquinho. Oba. Obrigada, mãe. Credo. Que confusão. O que ele está tentando fazer? Quase lá. Ah, legal. Só mais um pouco. Ah, não. O que é isso? Açúcar? Por toda parte? Meus documentos estão cheios de açúcar. Que bagunça. Oh, ele está tentando colocar açúcar no chá. Espera. Nutella? Oh, já sei. Deixa eu te ajudar, querido. Mas primeiro precisamos comer toda a Nutella. Agora, papai tem um pote de Nutella vazio. Veja. Super simples, né? Bem, eu vou pegar uma chave de fenda e cuidadosamente fazer um buraco na tampa. Olha. Agora, coloque um canudo pelo buraco. Corte o topo do canudo na diagonal para facilitar. Prontinho. Lá vai ele de novo. Ah, não, não, não. Pare. Eu tenho algo especial para isso. Aqui está. Experimente, filho. Vamos tentar. Assim? Sim. É super fácil. Hum, que gostoso. Ótimo trabalho, pai. Finalmente posso me limpar. Cadê o algodão? Ah, aqui está. Ah, não. Meu dedo ficou preso. Oh, sem querer, ela jogou o algodão pelo ar e caiu direto na lata de Pringles. Eca, mãe. O que é isso? Ah, desculpa, querida. Mas espere. Já sei. Querida, vou confiscar sua lata. Pode ficar com os chips. Hum, obrigada, mãe. Vamos ser criativos. Basta usar uma tesoura para fazer um buraco na lata. Legal. Agora não vamos mais precisar de tesouras. Vamos colocar um papel de presente na lata. Perfeito. Com este suporte super fofo, basta colocar os discos de algodão. Pronto. Dessa forma, podemos usar o orifício para retirar um único disco de cada vez. Basta colocá-lo na sua pia. Agora, pegue um pouco de água micelar. E um disco. Fácil. Agora posso me refrescar. Ah, pronta para um novo começo. Hum, por que não funciona? Mas o que eu faço? Pense, pense. Claro, eu mesmo vou inflar o colchão. Eu posso fazer isso. Ok, vamos lá. Ai, céus. Sério? Tanto faz. Vou tomar um banho. Depois de várias horas, papai ainda está enchendo o colchão. Pai, você ainda está aqui? Beleza. Foi um banho tão bom. Na, na, na. Ah, não. Papai já está sem fôlego. Ele está quase desmaiando. Eva terminou de secar o cabelo, mas parece que nem viu o pai. Pronto, acabei. Ufa. Levou muito tempo. Ops. Ah, não. Eva pisou no colchão e soltou todo o ar. Me ajuda. Por favor, preciso do colchão. Você está bem? Você está azul. Ai, céus. Como vou conseguir inflar o colchão? Espera. Secador de cabelo. Coca-Cola. Já sei. Parece que ela teve uma boa ideia. Vou precisar cortar uma garrafa vazia e transformá-la em um fnil. Agora vou colocá-la no colchão e soprar ar dentro dele. Legal, está funcionando. O colchão está inflando. Brilhante, Eva. Muito bem feito. Nossa, obrigado, querida. Você me salvou. Pronto. Uma pilha maravilhosa. Eu me superei dessa vez. Agora, a última. Ok. Vamos lá. Quê? Ok. De novo. Eu sei fazer isso. Virar assim. Dobrar aqui. E... Ah, não. Eva, o que você fez? Ah, opsi. Minhas roupas dobradas. Chega. Agora é a sua vez. Desculpa, Eva. Mas você vai precisar dobrar tudo. Hum, uma camisa. Espera. Como faço isso? Ah, uma revista. Já sei. Ela pode me ajudar. Basta colocar a revista no meio da camisa e dobrá-la. Ah, que estranho. Tire a revista e pronto. Veja perfeitamente dobrada. O quê? Mas como você fez isso? Agora posso voltar a ler, certo? Bem, acho que vou precisar praticar um pouco mais. Papai, papai. Eu preciso de ajuda. O quê? O que há de errado, filho? Eu quero um, mas não consigo alcançar. Oh, aqui está, meu querido. Papai. Não, não. Não vá. Eu não consigo pegar aquilo também. Isso? Ok. Aqui está. Não, não, pai. Aquele. Eu quero aquele também. Ah, veja. O pai viu os chinelos do menino e teve uma ideia. Agora o menino consegue alcançar tudo sozinho. Legal. Um chinelo plataforma. Genial. Muito bem, pai. Bom trabalho. Lucas está dormindo tranquilo. Cuidado. Mãe, mãe. Há um monstro no quarto do Lucas. Mãe, estou com medo. Tem um monstro aqui. Onde? Não vejo nada. Agora não consigo dormir. Calma, eu vou ver de novo. Oh! Ufa! A mamãe achou que tinha visto um monstro de verdade. Mas era só um borrifador. Mas acho que ela teve uma ótima ideia. Há uma maneira de ajudar seu filho a se livrar do medo de monstros. Basta pegar o frasco de spray vazio. Colar alguns olhos engraçados. Hahaha. Quantos quiser. Agora coloque um pouco de água. Vai ser incrível. Agora é só colocar o nome de spray contra monstros. Perfeito, mãe. Aqui está. Esse é um spray especial para se livrar dos monstros. Vai lá. Lucas está agindo como um verdadeiro guerreiro exterminando os inimigos noturnos. Esse é meu menino. Vou deixar aqui, caso você precise. Durma tranquilo. Boa noite. Olha, o menino está dormindo aconchegado nos braços de sua mãe. Que fofo. Mas ela já está cansada de ficar deitada com a criança. Mãe, onde você vai? Fica, eu quero dormir com você. Ai, céus. A mãe está cansada e essa cama não é confortável para os dois. Vem aqui. É a sua vez de dormir com o nosso filho. Fique aqui. Eu mereço descansar um pouco. Haha. Agora o pai está deitado com a criança. Cuidado, pai. Ah, não. Ele acordou. Mãe. Shhh. Tudo bem. Estou aqui. Não precisamos da mamãe. Olha, o pai viu uma foto em família e teve uma ideia. Oh, o menino está dormindo tranquilamente. Haha. O pai colocou uma máscara com o rosto da mãe para que a criança veja o rosto dela. Legal, pai. Você é o melhor. A mãe está limpando enquanto as crianças estão na escola. Mas elas já vão chegar. Mãe, eu tive um acidente. Isso dói. Nossa, onde você esteve? O que houve? Eu tenho uma farpa. Oh, querida. Temos que retirá-la. Sente-se. Não tenha medo. Vamos ver o que eu tenho aqui. Pinças. Isso deve funcionar. Ai, ai. Isso dói. Não. Fique parada. Ok. Vamos encontrar outra maneira. O quê? Não posso ver. Como é possível tirar a farpa com essa coisa? Uau. Terminei. O quê? Nem senti nada. Obrigada, mãe. Oh, que docinho. Talvez agora você deva tomar um bom banho. Credo. Que noite tranquila em casa. Mas espera. Ellie está comendo areia? Não, não, não. Ellie, eu já te disse. Areia não é comestível. Papai, parece muito tranquilo com a situação. Ele tem vários truques inteligentes pra resolver problemas como esse. Basta colocar os biscoitos no liquidificador e bater até que se pareçam com areia. Agora é comestível. Inteligente. Aqui está, querida. Isso você pode comer. O quê? Você ficou louco dando areia pra ela comer? Calma, meu amor. É apenas biscoito. Uau. Que homem inteligente. Está tudo bagunçado de novo. Oh, segure isso. Me ajude a arrumar as coisas. Crianças. Que coisa pegajosa é essa? Eca, um pirulito sujo. Segure isso, Ellie. Ah, não, mãe. Você deu pirulito para a criança. Oh, espera. O que eu acabei de fazer? Ufa. Quase. Querida, você não pode comer isso. Você vai ficar doente. Agora, Ellie está triste. Mas a mãe viu uma embalagem do Kinder Ovo e teve uma ótima ideia. Baby, eu tenho um pirulito novo pra você. Mas não é tudo. Veja, eu fiz um estojo pra ele. E se cair no chão, não fica sujo. Um pirulito? Oba! Meu sabor favorito. Ups. Desculpa, foi sem querer. Sem problemas. Pegue e abra-o. Viu? Bem limpinho. Uau, mãe. Que inteligente. Eu sei. O que é isso? A mãe pisou em alguma poça. Mas espera. Veja esse rastro. O que está acontecendo aqui? Oh, a Ellie está comendo um picolé e pingou por toda a parte. Ei, você não viu toda essa bagunça? Oh, desculpa. Eu estava assistindo os vídeos do Gocha. Já vou limpar tudo. Oh, não. Não fique brava. Calma. Vou ficar com isso. Parece que a mãe tem uma solução melhor do que apenas limpar cada gota de picolé. Ela faz um escudo anti-pingos com a tampa de um copo. Querida, você é a mulher mais inteligente que eu conheço. Eu sei. Finalmente, o pai está sozinho e pode desfrutar de suas batatinhas. Mas o que é isso? É a Ellie. Ela o ouviu abrir o pacote. Não! De novo, não! Ah, não. Ellie sempre rouba suas batatinhas. É impossível pra ele comer qualquer lanche sozinho. Existe alguma maneira? Talvez sim. O papai pensou em algo. Papai vai colocar alguns ganchos em cima da porta. Uma corda? Como isso vai funcionar? Ele colocou um novo pacote de batatinhas na corda. Interessante! Ele parece confiante desta vez. Oh! Quando ela abriu a porta, o mecanismo puxou o pacote pra cima para que ela não visse. Quando ela fechou a porta, o pacote desliza direto para as mãos do papai. Isso é um truque incrível para os pais que querem comer lanche sozinhos. O papai é o mestre dos truques. O papai terá uma videochamada com seu chefe. Sua filha está entretida e tudo deve ser perfeito. Ah, esqueci meus papéis? Haha! Belo look, pai. Assim é bom trabalhar em casa. Ellie parece animada com a pintura. Ok, estou pronto. Oh, oh, oh! Cuidado! Você quase riscou minha camisa. Calma, calma. Beba seu suco. A reunião vai começar. Bom dia, senhor. Parece que a Ellie está se sentindo muito artística hoje. Ups! Ela derramou suco nos papéis do papai. Quê? Senhor, sinto muito. Volto já. Papai está furioso. Ellie, eu te disse, isso é importante pra mim. Oh, espere. Plástico filme? O papai teve uma ideia pra que isso não aconteça de novo. Ele vai usar o plástico filme para cobrir o copo de suco. Depois, um pouco de fita pra selar em volta. Um canudo. E voilá! Agora, tudo deve correr bem. Eita, de novo não. Mas espera, não derramou. Oh, pai, você é tão inteligente. Você não esqueceu que seu chefe está te esperando voltar? Desculpe, senhor. Onde estávamos? Vou tirar uma soneca. Ai! Quem pegou minha almofada? O que houve? Ah, foi a Ellie. Ela pegou todas as almofadas pra fazer um espaço aconchegante pra brincar. Ei, Ellie. Vou pegar isso. Quero descansar. Não, eu preciso disso. Mas eu quero tirar uma soneca. Ellie parece nervosa. Ai, céus. O que eu faço? Há tantos balões aqui. Espera. Acho que posso fazer algo. A mãe sabe a solução perfeita pra recuperar suas almofadas e deixar sua filha feliz. Ela pegou um saco grande e colocou alguns balões dentro. Em seguida, tirou a tampa, aspirou todo o ar do saco e colocou a tampa de volta. Agora, parece uma almofada divertida. Além de uma almofada, a mamãe também fez um sofá de balões. Parece melhor do que com almofadas reais. Ellie está adorando a ideia. A mamãe finalmente pode tirar uma soneca. Perfeito! Lucas decidiu escolher o que vestir pra sair. Oh-oh! Não! A mamãe tinha dobrado as roupas com cuidado. O papai tem que agir rápido antes que ela veja a bagunça. Mas o problema é que nem o pai nem o filho sabem como dobrar as roupas. Ficou horrível. Mas espera! O papai viu uma caixa de papelão e teve uma ótima ideia. Isso mesmo! O papai lembrou que há uma maneira mais fácil e divertida de dobrar as roupas. Basta usar um pedaço de papelão pra dobrar um lado, depois o outro e depois ao meio. Pronto! Os meninos podem fazê-lo perfeitamente e está indo rápido. Ótimo trabalho, filho! Oh! Coloca aqui, pai! Ótimo trabalho, pai! Não! O que eu vou fazer? Como isso aconteceu? Caramba! Que bagunça! Nossa! Sua maquiagem é tão bonita e tem um cheiro tão bom! Vou provar! Não! Você está louca! Batom é pros lábios! Você não pode comê-lo! Aqui está! Coma um chocolate! Espera aí! Eu tive uma ideia! Pegue alguns pedaços de chocolate rosa, um recipiente de batom vazio, uma colher e uma vela. Aqueça a colher com o chocolate até que ele derreta. Em seguida, encha o recipiente com esse delicioso líquido rosa. Hum! Que gostoso! Aí está! Seu próprio batom rosa comestível! Uau! Nossa! É incrível! Hum! Parece que a mamãe vai a algum lugar! Oh! Aí vem a Layla! Oi, mãe! Você vai sair? Eu também quero me maquiar! É claro! Aqui está, querida! É um batom incrível! Você vai ver! Você também pode saboreá-lo! Prova! Uau! Que legal! É o melhor batom de todos! Foi um longo dia, meu filho! Forma bem e tenha bons sonhos! Te vejo pela manhã! O que está acontecendo aqui? Parece assustador! São fantasmas? Ai, céus! Que medo! Cuidado, Dylan! Tem um atrás de você! Ah! Pai! O que foi? Fala! O que foi, filho? Pai! Tem fantasmas no meu quarto! Eu vi! Por favor, não me deixa! Estou com medo! Oh! Espera! Eu tive uma ideia! Já sei! Pegue um copo de papel, vire-o e corte o fundo. Vire o copo novamente e coloque um pedaço de papel sobre ele. E coloque um pedaço de papel sobre ele. Em seguida, desenhe um coelho no papel e recorte-o. Coloque o papel no copo e coloque a lanterna de um telefone embaixo do copo. Pronto! Que demais! O papai sabe como fazer as coisas. Vamos ver se vai funcionar pro Daniel. Ei, filho! Olha! Eu tenho algo pra você. Viu só? Este é o seu novo amigo noturno! Ele vai pular e salvá-lo desses fantasmas! Uau, pai! Fantástico! Você é o meu herói! Já não estou mais assustado! Pula, pula, pula e adeus, fantasmas! Durma bem! Eu sou um ótimo pai! Uhul! Hoje é aniversário do papai! Que incrível! Que bela celebração! Acho que as crianças fizeram um presente lindo pro papai! Ah, não! Parece que o presente está arruinado! O que você fez? Foi você! A culpa é chula! O que ela vai fazer? É melhor ela agir rápido pra salvar o aniversário do papai! Já sei o que fazer! Feche os olhos! Vamos sair em uma missão para salvar o aniversário do papai! Vamos, crianças! Pegue duas garrafas plásticas grandes e esvazias! Vamos guardar pra depois! Coloque a garrafa de lado. Corte-a em uma parte maior e outra menor. Não se preocupe, mesmo que seja um pouco desafiador. Tudo é possível! Vai ser um presente super legal! Papai vai ficar muito feliz! Vamos continuar! Agora é hora de colar essas duas partes juntas. Cuidado! A cola tá quente! Coloque as peças uma em cima da outra e espere secar. Agora vamos torná-la ainda melhor! Pegue uma lata de tinta spray. Agite um pouquinho. E mais um pouquinho. Agite bastante. Depois de terminar, porrife-a na garrafa. Mais um pouco e pronto! Agora você tem um troféu! Que legal! Coloque-o na mesa e prepare-se pra deixar o troféu ainda mais legal. Todos os tipos de enfeites irão ajudá-lo aqui. Coloque-os como quiser e não tenha vergonha de adicionar o máximo de brilho possível. Quanto mais, melhor! Papai vai ficar muito feliz! É um presente incrível! Depois de decorar o troféu, dê uma última verificada. Faltou mais uma coisinha pro aniversário do melhor pai do mundo. Bom trabalho! Pai, pode abrir os olhos! Parabéns, papai! Isso é pra você! Ai, meu Deus! Isso é pra mim? Que legal! Venha aqui, meus pequenos! Esse é o melhor presente de aniversário que eu já ganhei! Digam X! Oh, que fofura! A família toda reunida! A mamãe preparou uma comida saborosa. Mas peraí! Isso é brócolis? Olha só pra isso! Parece que nem o papai está gostando da refeição. Mas acho que as crianças acabaram de encontrar algo que adoram. Que espertos! Finalmente, algo gostoso pra comer! Olha só o papai! Ninguém gosta de comer brócolis. Parece que ele adorou a ideia das crianças. Crianças, posso pegar um pouquinho? Ei! O que vocês estão fazendo? Vocês têm que comer o brócolis. É saudável! Não queremos brócolis! O que eu faço agora? Peraí! Já sei! Crianças, venham! É hora do jantar! Brócolis! Espera! O que é isso? Um jogo? Vamos torcer pra que ninguém pegue o brócolis! Veja! Todos estão felizes comendo toda a comida deliciosa! Isso é tão bom! Ninguém quer perder a vez e ter que comer o brócolis! Ah, não! Dylan acertou no rosa! Isso significa brócolis? Pobrezinho! A mamãe deve estar super orgulhosa! Agora é a minha vez! Oba! Ah, droga! Não era o que eu esperava? Que horror! Bem, pelo menos a mamãe está feliz ao vê-los comendo vegetais! Vai! Rápido! Vai pra direita! Você tá jogando? Deixa eu ver! Espera! Não é bom sentar assim na sua cadeira! Você tem que sentar com as costas retas! Sim! Desse jeito! Ei! Ai, céus! Não tem muito o que fazer! Quem é essa mulher? É a Laila mais velha! Olha só pra ela! Toda corpunda! Oh, não! Não, 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 não! Preciso de uma solução! Eu volto já! Um cinto? O que ele vai fazer? Vamos assistir pra descobrir! Olha as costas da Laila! Uau! Agora ela pode jogar sentada corretamente! Papai é um verdadeiro gênio! Uh! O que é isso? Uh! Me tira daqui! Todo mundo está em casa fazendo suas próprias coisas! Pai! Onde você vai? Me espera! Ah, não! A porta vai bater! Veja só, mamãe! Será que ela vai conseguir salvar o Dylan? Uau! Ela é uma heroína! Ela salvou a mão do Dylan! Ah, meu pequeno! Você está bem! Você se machucou! Venha! Espera! Acho que a mamãe teve uma ideia! O que será? Pegue um espaguete e corte-o ao meio! Então, pegue a metade do espaguete e corte-a verticalmente! Agora é só colocá-lo na porta! Vamos checar? Viu só? Funcionou! Incrível! Ah, não! A porta! Parece que o Dylan está em perigo novamente! O espaguete! Ah, foi por pouco! O truque da mamãe deu certo! Ela é muito inteligente, né? Estou tão exausta e com sede! Vou tomar um pouco da minha bebida favorita! Ah, não! As crianças também vão querer! Eu preciso de um plano agora! Já sei o que fazer! Pegue um frasco de spray, abra-o e encha-o com sua bebida favorita! Pronto! Um dispositivo secreto para bebidas! Olá, anjinhos! Continuem brincando! Vou apenas regar as plantas! Um pouco aqui, um pouco ali e um pouco pra mim! Delícia! Uau! Esses dois senhores parecem incríveis! Mamãe está linda! Acho que eles vão comemorar algum aniversário! Mas espera! Um, dois, três e... Cadê a Layla? Não temos tempo! Espere aqui! Eu sei onde ela está! Hum, garotas! É, isso nunca muda! Bem, isso parece interessante! Esse é um novo estilo! Oh, querida! O que é isso? Que loucura! Você não pode ir ao aniversário da Sofia vestida assim! Deixa eu te ajudar! Hum, já sei! A mamãe vai etiquetar as coisas! De segunda a domingo! Vai ser muito mais fácil organizar e descobrir o que usar todos os dias! Que ideia brilhante! Vamos pegar a roupa pro aniversário da Sofia! Fácil! Uau! Esse vestido é sensacional! Eu adorei! Eita! Eu acho que os meninos estão esperando há séculos! Pelo menos as meninas estão prontas pra festa! Veja como estão lindas! Uau! Vocês estão simplesmente perfeitas! Eita! Estamos atrasados! Devemos nos apressar! Rápido! Rápido! Vamos! Vamos! Oba! Que legal! Oh! Parece divertido! O que poderia dar errado? Oba! Oba! Eita! Cuidado, Amy! Nossa! Ela caiu! Você tá bem? Ah! Mãe! Ai, meu amor! Minha menininha! O que eu faço agora? O que a mamãe vai fazer? Será que ela vai achar alguma coisa na bolsa? Vamos ver! Não, não, não! Ok, não tem nada de útil! Ups! Meu absorvente! Não! Espera! Acho que a mamãe teve uma ideia! Mas o que será? Isso! O que ela vai fazer? Ok, ela abriu o absorvente e... Ah! Ele é feito de algodão! Por isso serve como um curativo! E ainda tem uma cordinha pra prendê-lo na perna! Uau! Mas parece que a Amy não gostou muito! Haha! Pelo menos não vai entrar nenhum germe! Que mãe inteligente! Hehehehe! Não! Solta! As meninas estão brigando pelas gomas e a mamãe tá estressada! Vocês têm que compartilhar! Ok! Metade pra você e metade pra você! Eita! A Amy tá comendo tudo! Mas a mamãe disse pra compartilhar! Até você! Caramba! Isso parece gostoso! Mas o papai devia ajudar a mamãe! Hum... Hum... Me dá isso aqui! Por que você não me ajuda? A mamãe tá zangada! Acho que ela vai guardar as gomas! Mas olha! Ela tem uma ideia! O que será? Pegue uma assadeira e papel manteiga! Guarde os falitos pra depois! Agora coloque as gomas em grupos de quatro! Desse jeito! Agora é só esperar que derretam! Vamos assistir! Hum... Tão satisfatório! Olha só que demais! Agora estão bem juntinhas! Basta tirar a forma e colocar os palitos em cima das gomas derretidas! Que demais! Agora temos pirulitos de goma! Hum... Que lindos! E tão fácil de fazer! Será que vão gostar? Oba! Oba! Nada de briga! Agora cada uma tem o seu! Chega de confusão! Hum... Que delícia! A mamãe não vai deixar o papai triste! Ele também merece um, né? Oh! Uau! Que gostoso! Eu sei! Aproveite o seu pirulito! Oba! Torta! Uou! Mas a Samanta quer pizza! Só que ela não consegue cortar uma fatia! Acho que ela precisa de outra coisa! Vou usar a tesoura! Oba! Sério? Não acha que ela sirva pra cortar a pizza! Assim você vai destruí-la! Veja! O papai também tá com dificuldades! Que horror! Vamos! Eu quero te comer! Que difícil! Caramba! O cortador quebrou! Oh-oh! O que é isso? Desculpa! Foi um acidente! Eita! Ferrou! Hum... Eu tenho uma ideia! Ufa! Mas o que ela vai fazer? Olha! Ela vai inventar um novo cortador! Basta colocar cola na tesoura e colar a base do cortador em cima! Agora ela pode cortar a pizza facilmente! Que cortador genial! Eu amei essa invenção! Mas será que a mamãe pode ajudar o papai? É claro que sim! Esse cortador também serve pra torta! Olha só! O dia tá salvo! Meus amores! Aproveitem essa deliciosa refeição! Tá lá lá! Tá chovendo bastante lá fora! Mas ela deixou o guarda-chuva encharcado no chão! Que horror! Agora o chão tá todo molhado! Hã? Credo! Minha meia! Eita! A mamãe pisou bem na poça! Ninguém gosta de meias molhadas! Ah! O quê? É! O melhor a fazer é enxugar tudo! Mas a mamãe não parece feliz com isso! Ninguém gosta de usar meias molhadas! Mas olha! Ela teve uma ideia! Já sei! Uma garrafa vazia? Mas pra quê? Eu tô super curiosa! Ok! Ela pegou a garrafa e tirou a tampa! Já que não vai precisar dela! Corte a parte de cima da garrafa com cuidado! Cuidado! Agora vire a parte de cima e encaixa dessa forma! Pronto! Acabou! Cheguei! Espera aí, mocinha! Coloque seu guarda-chuva molhado aqui dentro! Chega de poças dentro de casa! Excelente! Chega de bagunça! Acho que ela aprendeu a lição! O que tá acontecendo? Acho que a Amy não consegue encontrar a sua blusa favorita e a mamãe vai ficar furiosa! Ai meu Deus! Que caos é esse? Quanta roupa no chão! E eu acabei de arrumar o quarto! Quê? Ai não! Isso não é nada bom! Caiu uma meia no iogurte da mamãe! Hã? Iogurte e meia? Já sei! Legal! Vamos ver! Ela pegou o pote de iogurte e colocou cola quente na borda! E colocou outro pote junto! E outro! Até ter vários deles! Agora é só ensinar como organizar as coisas! Veja! Faça assim! Você pode organizar suas meias! É bem fácil! Vai! Tenta você! Uau! Que ideia incrível! É muito fácil manter tudo no lugar! Haha! Que inteligente! Agora a Samanta não vai mais bagunçar a gaveta e as suas mesas estarão sempre organizadas! Incrível! Uau! Que demais! As meninas estão fazendo bijuterias! É uma ótima maneira de passar o tempo! Ser criativa é tão legal! Mas acho que teremos um probleminha aqui! Me dá isso aqui! Não! Eita! A briga começou! As meninas não querem compartilhar o material! Isso não vai acabar bem! Lá lá lá! Ah! Está chovendo pérolas! Meu cabelo! Droga! Ai não! Seu cabelo está uma bagunça! As pérolas estão por toda parte! A mamãe parece furiosa! Espero que ela não brigue com as meninas! Ah! O que ela vai fazer com essa fita adesiva? Ai meu Deus! Que nervoso! Ah! Ela está enrolando nas mãos das meninas! Mas pra quê? Ah! Entendi! A fita vai ajudar a pegar todas as pérolas rapidamente! Nossa! Que legal! Que ideia ótima! Isso vai poupar muito tempo! É tão bom coletar as pérolas assim! Parece um desafio! Espero que agora elas entendam que compartilhar é importante! Valeu mamãe! A mamãe e a Amy vão viajar! Que emocionante! Hum! Acho que tem alguém com sono! Hã? Eita! Ah! Minha senhora! Sua filha! Desculpa! Ela acordou muito cedo hoje de manhã! Ai! Que vergonha! É tão desconfortável ler a revista assim! Não dá pra segurá-la só com uma mão! Hum! Que delícia! O que você está olhando? Já sei! Eu tive uma ideia! O que é isso? Ok! A mamãe pegou um saco plástico e colocou bastante algodão dentro dele! Ela encheu bem o saco até ficar completamente cheio! Agora é só fechá-lo bem! Em seguida, pegue uma mochila! Abra e coloque o saco de algodão dentro dela! Deite sua cabeça aqui, querida! É tão macio e confortável! O truque funcionou! Agora a Amy pode descansar e a mamãe curtir a revista! Hum! Isso parece gostoso! Hum! A mamãe está fazendo as malas? Mas... Ai não! O que houve? Eita! Olha o rosto da Samanta! Não! Já vamos sair e você está toda coberta de chocolate! Ai! Eles sempre se sujam no último momento! Mas os lenços umedecidos sempre ajudam! Ok! Quase pronta! Vamos! Temos que ir! O tempo está voando! Mas a Samanta está suja de novo! Ai meu Deus! Não! O quê? Que droga! De novo não! Espera! Já sei! O que ela vai fazer? Vamos ver! Pegue pasta de dente, tesoura, sabonete líquido e um balão. Corte o tubo dessa forma. A seguir, coloque um pouco de sabonete líquido dentro do balão. Agora, pegue o topo do tubo de pasta e conecte-o ao balão. Desse jeito. Pronto! Agora me dê suas mãos, querida. Vamos limpar toda essa sujeira. Esfregue bem. Já estamos terminando! Pegue esse lenço de papel e retire todo o excesso. Que demais! Uau! Suas mãos estão bem limpinhas. Esse é um ótimo truque para situações como essa. Agora você pode levar o balão sempre com você. É pequeno e não ocupa muito espaço na bagagem. Vamos! Pobre Samanta! Ela pegou um resfriado. É um saco ficar de cama o dia todo. Pegue um lenço e açoie o nariz. Meu anjinho, tudo ficará bem. Eu vou cuidar de você. Olha, eu vou deixar os lenços aqui, caso você precise. Eu não consigo alcançá-la. Está muito longe. Ai, ai. Querida, eu fiz um chá para você. Não! Eita, Samanta está suando o nariz na fronha. Não, não, não. Você não pode fazer isso. É só usar o lenço. Espera. Acho que tive uma ideia. Vamos ver o que a mamãe vai aprontar. Pegue uma fronha. Abre-a e coloque uma caixa de lenços dentro dela. Em seguida, pegue um estilete e corte a fronha. Desse jeito. Assim, dá para pegar os lenços facilmente. Depois, é só colocar o travesseiro dentro. Agora, a mamãe ficará tranquila, porque a Samanta sempre terá lenços à mão. Nossa, que bagunça. Bem, pelo menos ela não está suando o nariz na fronha e a mamãe pode descansar um pouco. Hora de desenhar. Vamos ver o que a Samanta está fazendo. Ela está usando suas gomas para desenhar uma minhoca. Que legal. Olha, a mamãe chegou. Caramba, Samanta misturou o giz de cera com a bala de goma. Espero que a mamãe seja rápida e a impeça de cometer um erro. Estou indo. Olha só esse movimento. A mamãe até parece uma ninja, né? Que cambalhota. Me dá isso aqui. Espera, que? Minhocas de goma e giz de cera? Já sei o que fazer. Pegue uma tigela e derreta vários pedacinhos de chocolate colorido. Agora, pegue uma seringa e encha-a com o chocolate. Hum, que delícia. A seguir, pegue um canudo e usa a seringa para preenchê-lo de chocolate. Que legal. Agora é só repetir e fazer quantos quiser. É muito fácil. Vamos ver se a Samanta vai gostar desse truque. Acho que a mamãe teve outra ideia maluca. Agora ela vai tentar enganar a Samanta. Que giz de cera delicioso. Ei, mãe, que nojento. O que deu em você? Querida, é chocolate. Prova. Hã? Sério? Hum, que gostoso. Nossa, mãe, você conhece muitos truques incríveis. Uau, hoje a Samanta tá super agitada. Ela tá pronta para combater o que quer que surja em seu caminho. Ai, caramba, mas que bagunça. Tem alguém vindo. Rápido, se esconda. Ah, é o papai. Caramba, o que é isso? Quem deixou essa vassoura aqui? Quase quebrei a perna. Espera aí. Quem tá se escondendo ali? Uh-oh, acho que o papai acabou de ver a Samanta. Acabou, fim de jogo pra ela. Mas primeiro ele vai nos mostrar um truque bem legal. Pegue um espaguete de piscina e um estilete e corte-o ao meio. Agora, corte-o novamente seguindo o modelo do papai. Pode parecer difícil, mas não é. Só tome cuidado com o estilete. Agora, você só precisa repetir isso algumas vezes e fazer mais aberturas no espaguete. Pronto. Agora, tudo ficará em ordem. Vou colar essa nova invenção na parede com fita adesiva. Em seguida, vou colocar todas as vassouras aqui. Chega de bagunça pela casa. Uau, pai. Me dá uma pra eu colocar. Agora, a Samanta pode brincar sem se preocupar em criar o caos pela casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.